Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 100 bolas numeradas de 01 a 00. A primeira dezena tá na tela, bola laranja, 19, laranja, 19. São muitas chances de ganhar, boa sorte pra você. Bola rosa, 36, rosa número 36. Bola preta, número 57, preta 57. Bola laranja, 09, laranja 09. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola azul, 35, azul número 35. Foram sorteados os cinco números, faltam 15, você ainda tem muitas chances. Bola cinza, 78, cinza número 78. Bola amarela, número 12, amarela 12. Na lotomania, você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Bola laranja, 89, laranja número 89. Agora, bola verde, 23, verde número 23. Tá marcando, você ainda tem chances. O globo segue girando mais uma dezena, chegando, bola amarela, 72. Amarela, 72. Foram sorteados os dez números, faltam dez. Bola laranja, 69. Laranja número 69. Vai marcando, boa sorte, esse prêmio pode sair pra você. Bola preta, 17. Preta número 17. Bola vermelha, 51. Vermelha número 51. Loto mania com três sorteios semanais, as segundas, quartas e sextas. Bola branca, 50. Branca número 50. E na sequência tem lotofácil, o último sorteio da noite. Bola marrom, 94. Marrom número 94. Agora, faltam cinco números. Bola verde, 03. Verde, 03. Já foram realizados os sorteios da quina, do Super 7 e da dupla cena. Agora, loto mania. Bola preta, 67. Preta, 67. Vem, sorte, vem, sorte. Bola verde, número 53. Verde, 53. Falta pouco. Bola azul, 25. Azul, número 25. E pode ser agora, na velocidade do globo, o vigésimo e último número da lotomania. Tá na tela. Bola amarela, 22. Amarela número 22. Vamos confirmar as 20 dezenas sorteadas no concurso 2664 da lotomania. Confira comigo. As dezenas sorteadas foram 19, 36, 57, 09, 35, 78, 12, 89, 23, 72, 69, 17, 51, 50, 94, 03, 67, 53, 22, Auditores, confirmam as 20 dezenas sorteadas na lotomania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, fique atenta, fique atento à página da Caixa. Todos os resultados serão publicados em loterias.caixa.gov.br.